Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo, porque você estuda, estuda e nunca se forma, sempre está aprendendo. E como esse trimestre foi escolhido como tema até os confins da terra, pregando o Evangelho de Cristo a todos os povos, até a volta de Cristo. Então, vamos dar continuidade nessas lições, que são verdadeiras lições missiológicas. E hoje nós vamos falar na lição 11, missões e a igreja perseguida. Missões e a igreja perseguida. O texto-áureo da nossa lição se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz, texto-áureo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Olha aqui, texto, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Verdade e prática. Precisamos aprender com os cristões perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Hoje existe uma tendência de as pessoas acharem que estão em Cristo e só terão vitória, bênção, portas abertas, não é? Mas a grande verdade é bem ao contrário. Os que querem viver piamente em Cristo vão sofrer perseguições. Vamos então ao texto bíblico. Nós vamos ler Atos, capítulo 6, verso 8, e verso 9, e depois verso 13, 14, e depois Atos, capítulo 8, verso 1, 2, 3 e 4, mostrando a perseguição na igreja. Começamos com Atos, capítulo 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Vamos agora a Atos, capítulo 8, verso 1, 2, 3 e 4. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Vemos aqui na introdução dessa lição, que a perseguição contra os cristãos, ela é uma realidade. Já na igreja primitiva, provaram de perseguição. Aproximadamente, mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa. Às vezes, a perseguição também é política, e pode ser até cultural. Por isso, o tema dessa semana é também muito importante para a obra missionária. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos aqui um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam por causa do evangelho. A palavra-chave dessa lição é perseguição. Vamos ao ponto 1, falando da igreja que nasceu em contexto de perseguição. Primeiro ponto, a perseguição contra Estevão, que foi o primeiro mártire da igreja. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. Atos capítulo 6, verso 9. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das escrituras. Atos capítulo 7, verso 1, ao 53. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram a ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7, verso 59 a 60. Após a morte de Estevão, a igreja foi dispersa. Como consequência desse episódio, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Atos 8, 1. Alguns até dizem que Deus permitiu essa perseguição para que eles fossem a outros lugares pregar. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Atos 8, verso 4. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XX. Alguns cristãos ainda continuam sendo perseguidos. Terceiro ponto. A perseguição cristã, ela é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar direitos fundamentais de ir e vir, torturar, executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas e lugares do mundo. São, hoje, aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que ainda enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros, e até mesmo torturados e mortos em alguns países, principalmente onde existem países muçulmanos. Igrejas são queimadas. Cristãos são mortos. A sinopse, tópico 1, nos diz que a narrativa de Atos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é, sim, uma realidade. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, aonde trataremos a perseguição cristã na atualidade. Primeiro par, ponto. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus, significa receber uma posição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade de desfrutarmos ainda, hoje, em nossos países, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorretariamente enfraquecer a influência da igreja em nome de uma verniz de neutralidade religiosa. É importante deixar claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei e proteção aos locais de culto e suas liturgias. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Atos capítulo 22, verso 25 a 29. Falemos em alguns países como Coreia do Norte, que é uma das nações mais fechadas ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, está a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa na Coreia do Norte é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sobre intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar, sim, pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos. Vamos a sinopso, tópico 2. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso, como na Coreia do Norte, que é a nação mais fechada para o Evangelho. Falemos agora no terceiro ponto da nossa lição de como ajudar a igreja perseguida. Primeiro, devemos conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso à informação de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que a má vontade das mídias internacionais é em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como o Cenami, Missão Portas Abertas e a Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoia aos cristãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e sensibilize com ele, conforme Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos presos. Devemos orar pela igreja perseguida. Segundo ponto nos diz, ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários que vivem nesse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, verso 16. Por isso, ore para os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto. Tenham coragem e não desanime diante da perseguição. Efésios, capítulo 6, verso 19 e 20. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias, de suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que eles se arrependam, se convertam ao Evangelho, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja e foi salvo. Se envolva também com a causa da igreja perseguida, quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficarmos mais sensíveis a obedecer a voz do Espírito Santo. Pode ser que ele até nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com o testemunho de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da nossa zona de conforto e nos desafiar a viver um Evangelho de maneira mais empenhada e compromissada com a causa de Cristo. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente que vivem no Ocidente, desconhecem. Vamos então ao sinopse tópico 3. Podemos ajudar a igreja perseguida, primeiro, conhecendo a situação, segundo, orando pela igreja e terceiro, nos envolvendo com a sua causa. Bom, essa lição não foi muito longa, mas nós queremos concluir dizendo infelizmente, há lugares em que cristãos ainda são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas ainda são mortas por causa de Jesus, em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos, oremos pelas igrejas que são queimadas nos países muçulmanos na África. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegre em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária e principalmente pela igreja perseguida. Que Deus se abençoe em Cristo Jesus. Vamos rever o conteúdo dessa lição com algumas perguntas e respostas. Primeira, quem foi o primeiro mártir da igreja? De acordo com o livro de Atos, o primeiro mártir foi Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja. Atos, capítulo 7, versos 59 a 60. Segundo, como podemos conceituar a igreja? De forma geral, podemos conceituar a perseguição, ou a perseguição da igreja, né? Nesse caso, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os fundamentos de ir e vir, torturar, executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Isso é perseguição. Terceira pergunta, o que a Constituição Federal nos garante sobre a liberdade de culto? A Constituição Brasileira, a resposta é a Constituição Brasileira, ainda garante o seguinte, a inviolável liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei e proteção dos locais de cultos, suas liturgias. Artigo 5º, inciso 6, da Constituição Federal de 1988. Quarto, pergunta, qual é o país mais fechado para o Evangelho? Resposta, nós falamos, Coreia do Norte. E quinta e última pergunta, cite pelo menos uma forma de ajudar a igreja perseguida. Bom, nós vimos três formas, mas uma das formas é conhecer a gravidade da situação. Nós só podemos ajudar se conhecer. Segunda forma é orar por essas igrejas. E terceira forma é nos envolver mais com esta situação. Bom, espero que você tenha gostado da lição de hoje e que haja no seu coração o desejo de orar pelos missionários e pela igreja que está sendo perseguida ainda. Lembre-se que são mais de 360 milhões de cristãos no mundo que ainda são perseguidos. Semana que vem nós iremos falar a lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. O modelo de missões da igreja de Antioquia, da Síria, que foi conhecida como uma igreja missionária, onde o Espírito Santo se separa a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho com eles. Deus se abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Nesse canal você vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical. Você também vai encontrar personagens do Novo Testamento. Vai encontrar personagens do Antigo Testamento. Uma visão panorâmica da Bíblia, um comentário da Bíblia. Qual é o segredo do canal? É que ao entrar PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, você clica no playlist. E ao clicar no playlist, você vai achar 222 pastas com 5.800 vídeos. Se você ver um por dia, leva 16 anos para você ver todos. 5.800 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco para mais essa aula da Escola Bíblica Dominical, pastor Eugênio Piacentini. E assim ficou pronto. Obrigado.